Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, da continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo e tratando sobre várias questões de extrema importância para a luta dos trabalhadores e demais setores populares da sociedade. E no dia de hoje eu estou aqui com os companheiros do MST do Ribeirão Preto para contar um pouco o que eles produzem, o que eles fazem e mais. Falar um pouco da situação da região, da política da região. Então estou aqui com os companheiros e peço que os dois façam a sua devida apresentação. Então, fique à vontade aí para poder se apresentar. Opa, Guilherme! É um prazer estar participando aí dessa mesa de debate com vocês. Então, meu nome é Cainan. Eu sou aqui do assentamento Sepete Araju, na região de Ribeirão Preto aqui. E aqui nós trabalhamos mais com os produtos processados. E agora nós estamos montando a associação aqui também, junto com o pessoal da juventude e junto com os agrofloresteiros também. Então, vamos para a roda de debate aí. Agora eu vou passar a palavra aqui para o companheiro aqui também. Olá, pessoal! Eu me chamo Miqueias, moro aqui no assentamento Sepete Araju. Sou formado em Geografia. Atualmente estou estudando, fazendo mestrado no Oscar de Araras, com o tema sobre organização socioprodutiva e acesso ao mercado. Faço parte da direção aqui regional de Ribeirão Preto. Atuo no setor de comunicação, cultura e juventude. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências aqui dentro do assentamento Sepete, né? Contando como a gente está se organizando enquanto grupo, enquanto associação, para pensar aí o planejamento produtivo e também pensar aí como a gente supera os desafios aí para acessar o mercado. É maravilha! Explica então aí para os ouvintes o que é essa produção que vocês fazem, né? Como funciona, né? E principalmente qual é o preço dos produtos aí que vocês vendem? Então, aqui no assentamento Sepete Araju aqui, moram aqui 80 famílias, né? E agora está vinculado junto com a associação dos agrofloresteiros, junto com a juventude também. E os produtos mais que nós estamos fornecendo agora são os produtos processados, né? São sementes de feijão, curco, maçafrão, banana hidratada, chips de mandioca e variados. E também temos os produtos também com óleos essenciais, também que são extraídos da nossa própria agrofloresta. E nessa comercialização que nós estamos agora montando agora junto com a associação, é atribuir junto com o público, né? Porque hoje a maioria dos alimentos hoje que são tudo industrializados, né? E tem muito agrotóxico. E aqui nós estamos zero agrotóxico. Então, vou passar um pouco a palavra aqui para o Mikeias aqui também. que ele é um companheiro nosso aqui também e ele é o presidente da associação. No que diz respeito à produção, né? Atualmente a gente utiliza como matriz tecnológica os princípios da agroecologia. Então, aqui no assentamento Sepete Araju, há um grande destaque pelo fato de ser um assentamento de reforma agrária, que está localizado na região de Ribeirão Preto, que historicamente é uma região contraditória, sobretudo por ser um contexto onde o agronegócio predomina, é muito forte nessa região e Ribeirão Preto tem o título da capital do agronegócio. E, em contrapartida, o assentamento ele se caracteriza como um assentamento PDS, que é uma categoria de assentamentos, que são assentamentos conhecidos também como projeto de desenvolvimento assentável. E, na matriz desses assentamentos, um dos objetivos principais é justamente conciliar a produção, observando aspectos como questão econômica, social e também ambiental. E, nesse sentido, o Sepete, ele se configura, dentro desse contexto mais geral, na regional, como um assentamento que se referencia pelo fato de produzir juntamente com os sistemas agroflorestais. Então, o Sepete, aqui, no assentamento, a gente tem em torno de 15 famílias que trabalham com sistemas agroflorestais, e essa produção agroflorestal, ela se dá a partir do enfrentamento, lidando cotidianamente com os desafios estruturais que o campo apresenta. Então, de alguma forma, ainda a gente está nesse processo de superação, sobretudo como problemáticas como o acesso à água, o acesso também à assistência técnica, que são desafios que, muitas das vezes, impactam o processo produtivo. Mas, obstante, a gente consegue, de alguma forma, nos organizar de forma coletiva, e a gente consegue, dentro desse contexto de assentamento, trabalhar alguns princípios do processo de produção, como a congestão, também a gente consegue, junto com esse grupo de agrofloreceiros, trabalhar o planejamento produtivo, onde a gente discute quais os produtos que a gente consegue produzir, baseado no nosso contexto de assentamento, de região, de clima, que são aspectos muito importantes para a gente pensar quais produtos a gente consegue produzir, lidando diretamente com essas questões. Então, a agrofloresta, ela é justamente esse modelo de produção que nos permite, de alguma forma, superar esses desafios e também trabalhar outras dimensões da produção, que é justamente essa dimensão social, a qual envolve outros atores, envolve outros parceiros, junto com os agricultores, para se pensar como a gente consegue alinhar produção, como a gente consegue também alinhar processos, como acessar mercados, por exemplo. Então, atualmente, a gente está com esse propósito, trabalhar com a agrofloresta, com os princípios da agroecologia, para a superação mesmo desses desafios que se apresentam no cotidiano do campo. E, politicamente, aí na região, quais são as forças que vocês enfrentam? Qual é o tipo de enfrentamento que costuma ter? Pergunto isso, porque imagino que o agronegócio e os fazendeiros tenham uma certa força aí no Rio Grande do Sul, não, desculpa, em Ribeirão Preto. Então, os desafios que se apresentam no âmbito político mesmo, da questão entre a reforma agrária, no contexto da agricultura familiar, e a questão do agronegócio, é justamente pensar no âmbito das políticas públicas, porque a gente sente isso no cotidiano como uma dificuldade no que diz respeito ao acesso a políticas públicas, voltado tanto no que diz respeito à produção, quanto no que diz respeito à comercialização, que não consegue atender as demandas do pequeno produtor, que está inserido dentro desse contexto mais abrangente. Então, a gente percebe que esses processos de produção e de comercialização, eles se dificultam justamente porque o pequeno produtor, muitas das vezes, está invisibilizado no processo. Então, ele não consegue acessar políticas públicas, não consegue acessar assistência técnica, não consegue acessar linhas de crédito, para poder investir e melhorar os processos produtivos. Então, no que diz respeito ao âmbito político, a gente sente que existe essa invisibilidade do pequeno produtor que tem que lidar com os problemas estruturais e também com esses problemas que se apresentam em outras dimensões do campo. E, necessariamente, é onde a gente imagina que, para a superação desses desafios, vai ser importante que a gente consiga, de alguma forma, acessar essas políticas públicas que entendam o contexto, que entendam essa realidade a qual se dá os processos produtivos da agricultura familiar e que, a partir desse entendimento, possa se pensar em estratégias e soluções que vão de encontro ao acesso, que vão de encontro à permanência do pequeno produtor no campo, produzindo de forma digna, e poder ter acesso a tudo no que diz respeito aos benefícios que a agricultura familiar possa gerar. Outro ponto também é que, como a gente está situado em uma região, como eu mencionei, que há um predomínio muito forte do agronegócio, o assentamento se caracteriza como oásis, como se estivesse inserido no mar de cana. E isso, de alguma forma, impacta diretamente nos processos de produção agroecológica, porque ainda assim o agronegócio utiliza como forma de produção a utilização de venenos, a utilização de agrotóxicos, de herbicidas, e muitas das vezes os processos de aplicação no campo desses herbicidas e agrotóxicos, às vezes são por vias aéreas. Então, a gente ainda lida com questões como o avião da usina passar próximo ao assentamento, sobre o assentamento, despejando justamente alguns produtos de agrotóxicos, enfim, que não respeita esse limite que existe entre o contexto do assentamento e o contexto regional, que é o contexto do agronegócio. Então, a gente ainda está buscando alternativas, alguns agricultores já aderiram algumas técnicas para poder mitigar, reduzir esses impactos causados pela aplicação do veneno, que muitas das vezes é realizado pela usina, como a quebra de ventos. Então, a agrofloresta, nesse sentido, atua como um recurso muito valioso para a gente lidar com essa questão do agronegócio, que prepondera muitas das vezes nesse processo produtivo, impactando até as nossas bases de produção. E é uma questão tanto de luta, que nós lutamos contra o agrotóxicos, porque aqui dentro do assentamento mesmo, todo ano é uma luta contra eles, porque nós plantamos e eles passamos os aviões aqui com os venenos e automaticamente caem nessas plantas e automaticamente tem plantas que morrem, que não aguentam tanto de veneno que é jogado. Os agricultores, tem agricultores que já fizeram as barreiras já de contenção, só que isso diminui um pouco, só que é complicado, porque não consegue diminuir o suficiente e acaba agredindo as nossas agroflorestas. Então, o poder público tinha que fazer uma lei para contra, para poder preservar. Aqui mesmo tem uma galera que tem as criações de abelha, o ano passado mesmo as abelhas morreram. O avião saiu passando, deu uma semana e as abelhas morreram. E isso tudo é o causado por esses agrotóxicos. Então, a gente está precisando mais de política pública aqui para poder ajudar nós. Maravilha! E como que vocês lidam com a concorrência, que o marginal deve ser muito forte? Como que o MST faz para lidar com a concorrência de setores da economia maiores que o MST? Então, com relação à concorrência, a gente entende que essa concorrência, ela meio que não existe, sobretudo porque a gente trabalha com públicos diferentes. Enquanto o agronegócio atualmente é um dos maiores produtores de commodities, nós que estamos inseridos no contexto da agricultura familiar, a gente produz alimento. E nesse sentido é importante a gente trazer também que existe essa dificuldade de a gente conseguir acessar esses mercados justamente por conta dessas problemáticas estruturais, os problemas também internos, no sentido de recursos, de poder conseguir garantir que a logística funcione, que os processos de produção aconteçam. E o que nos auxilia nesse contexto mais dificultado de acessar mercados é justamente as políticas públicas de comercialização, que o governo federal trabalha voltado para a agricultura familiar. Nesse caso, a gente pode mencionar o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente também conhece como CONAB, que é responsável por poder absorver parte daquilo que é produzido por esses agricultores familiares. E outro programa, outra política pública que vem nesse sentido para contribuir justamente para a gente lidar com essas discrepâncias que existem no âmbito do mercado é a merenda escolar. Então, é uma outra política, que é o PNAE, que visa também atender justamente essa demanda do pequeno produtor de acessar mercado. E essa política consegue garantir uma cota anual para que esse agricultor consiga entregar esses seus produtos. E existe uma lei que reverbera nesse sentido de que os municípios são obrigatoriamente obrigados, desculpa a redundância, mas obrigados a comprar da agricultura familiar. Então, nesse sentido de concorrência, essas políticas públicas, elas vêm no âmbito de nos ajudar justamente a acessar mercados. Então, e a respeito dessas políticas públicas, deixar bem definido que 70% hoje dos alimentos são através da agricultura familiar, e são alimentos orgânicos, e o pessoal do agro já não. Tanto de veneno que as pessoas hoje comem por ano. Então, por isso que hoje, justamente hoje, o pessoal está tendo vários problemas de saúde. E os alimentos nossos do movimento são totalmente orgânicos. E essa é a disputa, só que uma hora a batalha nós acaba vencendo. Porque é só pressionar os governos que o governo tem que começar a olhar para nós. Porque através do sistema dos nossos agroflorestais, da plantação que nós fazemos em todos os territórios do movimento, ele ajuda bastante o meio ambiente. Então, é uma luta entre o agro, que produz o veneno, e os alimentos saudáveis. Certo. E companheiros, eu gostaria que vocês falassem daquele argumento que muitas pessoas utilizam contra o MST, falando que o MST não trabalha. Para quem conhece o movimento, sabe que vocês trabalham e muito, né? Sim, sim. O movimento, o MST, é um dos maiores produtores de comida orgânica no Brasil, né? Então, o pessoal fica nessa teoria que não trabalha, pessoas que ficam vendo só na imprensa, né? E não sabem a realidade dentro do movimento como é que é solidário. O próprio movimento, ele é solidário. E as plantações mesmo, Rio Grande do Sul, que ocorreu a tragédia, eles são os maiores produtores de arroz, né? E o MST mesmo, em si, ele tem 30, se não me engano, são 36 milhões de litros de leite que tem por mês e que produz. O MST é um dos maiores produtores que tem, né? O pessoal fala, mas as pessoas que criticam, se ela tomou um café da manhã, almoçou, tomou um cafezinho da tarde, ou jantou, pode ser um café da reforma agrária, pode ter sido um feijão da reforma agrária, o alimento pode ter sido da agricultura familiar. Então, o pessoal fica criticando muito, não sabe como... tem que estudar mais o movimento, né? A pessoa tem que conhecer o movimento pra ver a realidade. E outra, o movimento, ele não é só na terra que trabalha, trabalha também na transformação social também. na igualdade social, trabalho gênero. Então, o pessoal tem que estudar um pouco mais o movimento pra ver a grandeza que é. Falando sobre isso, o Cainan, qual é o papel que o MST vem cumprindo aí nas enchentes do Rio Grande do Sul? A ajuda que o movimento é fim, fazendo? Então, o MST tá bem mobilizado pra ajudar os companheiros lá do Rio Grande do Sul, né? Dessa tragédia que ocorreu lá. E... é tanto que ia ter agora, em julho, ia ter os 40 anos do MST, né? Ia ser um congresso nacional do movimento. E ele foi adiado justamente por esse motivo que aconteceu essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E estão se organizando, o MST tá organizado, que tá fazendo já com as brigadas lá, as cozinhas solidárias, tem um monte de companheirada lá, ajudando lá, nessa tragédia, é... levando alimentos saudáveis lá pros companheiros lá. É... aqui dentro do assentamento aqui mesmo, a própria escola se mobilizou, junto com os pais, é... e alunos, pra fazer a... uma arrecadação de roupas, as crianças aqui da... da escolinha aqui, que até meu filho estuda aqui, aqui, né? Temos uma escola do campo aqui dentro do movimento, dentro do assentamento, é... as crianças também fizeram umas cartinhas de solidariedade em cima lá do... pra ajudar o... o pessoal lá do... do Rio Grande do Sul. E é isso, o movimento é muito grande, né? E o... nessa organização lá, estão bem engajados lá. E... é uma... é tanto, né? Que tem esse congresso que já tava... era um congresso esperado, né? E depois dessa tragédia, o movimento viu que não... era a hora, né? De... de fazer uma festa, né? E sim, ajudar os companheiros lá, que ia correr essa tragédia, né? E... fora a companheirada lá, que perdeu essas produções também, que lá é um dos maiores produtores de arroz, né? Orgânicos. E a galera tá lá ajudando. Então, o próprio movimento, então... pode olhar nas redes sociais aí, do... do MST, também tem a chave Pix aí, pro pessoal colaborar, né? pra ajudar os companheiros lá. E... gente, qual tem sido aí a ação, né? Do MST, de Ribeirão Preto, né? O que que vocês... estão fazendo aí, em Ribeirão, pra ajudar as vítimas aí, do Rio Grande do Sul? Então, é tanto que... é aquilo que eu falei pra você. É... o pessoal já tá bem organizado, já, e... já estão enviando, né? Alimentos, estão... enviando roupa. É... as crianças da escola também, fizeram as cartinhas também, lá pra... pra levar pra galera lá, pras crianças lá. E é isso, a... o Estado, né? O Brasil inteiro, todas as brigadas do... do Brasil inteiro, do MST, estão... estão ajudando lá. É... quem puder contribuir também com o Pix, é só entrar lá no site do Movimento também. Então, aqui nós também estamos... organizados aqui, e mandando também, ajudando. Então, os companheiros, é... ajuda com o alimento, ajuda com aquilo que pode, né? Então, a companheirária é bem organizada nessa questão, né? E... o Movimento também, levou toneladas e toneladas, já, já, de alimento pra lá. Então, sempre, quando o pessoal fala que vai ter... vai fazer a arrecadação de alimentos, o pessoal se organiza e manda os alimentos pra lá. E, Karnan, é... é... você falou aí, né? Da agricultura familiar, né? O papel que o MST cumpre. hoje é correto falar que a agricultura familiar, né? E o movimento, né? Principalmente a agricultura familiar, ajuda na alimentação da população, e não o chamado agronegócio? Sim, é... é tanto que o próprio... você pode... o pessoal pode pesquisar aí, no próprio IBGE, aí a agricultura familiar é 70% da comida da agricultura familiar, é... o pessoal chega e fica aqui no Brasil, né? E o agronegócio, não. É... eles são produtores, sim, exportador, né? E a agricultura familiar em si já é alimentos saudáveis, né? Que... que põe na mesa do brasileiro, né? Da população. Porque o agronegócio, em si, ele... não quer saber, né? Ele quer saber de exportação de dinheiro, né? E o movimento, não. O movimento já... ele já em si já quer... nós já lutamos por alimentos saudáveis, né? Pra nossas crianças, né? Pra população. Então, sim, o... hoje a agricultura familiar, ela é forte no Brasil. Só que daí precisa de políticas públicas, né? Pra incentivar mais os pequenos agricultores, né? E, Caidão, né? Aí, Reperão Preto, mas também nacionalmente, qual que é a perspectiva de luta, né? Do MST? E o que que vocês pretendem fazer pra esse segundo semestre? Então, Guilherme, eu vou passar aqui pro companheiro Miqués aqui, que ele tá mais na organização, assim, do... que ele fica na organização, assim, do... do movimento aqui na... no território nosso, aqui no CPE aqui. Eu vou passar aqui pra ele. É, então, quanto à estratégia do movimento, né? No âmbito da luta mesmo, o movimento, nesse momento agora, né? Está se organizando, se organizando pra ajudar os companheiros lá no sul, né? Do Rio Grande do Sul, que estão passando por esse momento difícil. E, até então, a estratégia de luta do movimento é justamente massificar a luta, né? Achear mesmo a bandeira da reforma agrária popular, ampliando aí os processos de ocupação pra retomada mesmo desse... do programa de reforma agrária pro Brasil, né? Contudo, nesse momento agora, todos os esforços estão voltados para os companheiros do Rio Grande do Sul. Mas, é... acredito que, na medida que as coisas forem melhorando, né? E as condições se tornando favoráveis, é retomada das ocupações, né? Então, o movimento tem como estratégia aí popularizar a reforma agrária e fortalecer os acampamentos, né? Que já iniciaram esse processo de ocupação e iniciar novas ocupações aí pra cada vez mais aí ir reduzindo aí essas desigualdades no campo, né? Como no que diz respeito aí ao acesso à terra, né? A viver na terra. Então, o movimento aí tá nesse processo de reorganização. Tanto no âmbito mais local aqui da regional, né? Nos processos que já tem de ocupação aqui e que vão se iniciar, quanto também no âmbito nacional. Então, agora, dobrar os esforços pensando nos companheiros lá, mas assim que as condições se tornarem mais favoráveis, né? E retomar os processos de ocupações e achar a bandeira aí da reforma agrária popular. Maravilha! Então, estamos encerrando aí mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação dos companheiros do MST de Ribeirão Preto, né? Dizer que eu gostei aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, né? Acho que sempre é pertinente, relevante entrevistar o movimento. E passa a bola aí para os companheiros fazerem as suas considerações finais. Bom, a gente gostaria muito, né? Eu, particularmente, gostaria muito de agradecer a oportunidade, né? De poder participar desse momento, né? A qual temos a chance de trazer um pouquinho aí da nossa experiência enquanto assentamento, enquanto participante também do movimento, né? E a gente gostaria de agradecer pelo espaço dado, né? Para a gente trazer essas pautas tão importantes aí, pensando no âmbito do Brasil, pensando no âmbito aqui regional, né? no que diz respeito à agricultura familiar. E mais espaços como esse, né? Possam ser abertos, assim, e que o movimento tenha ainda mais, né? Espaço para poder compartilhar aí um pouco das atividades, né? Dos processos de luta, de história. Tem muito aí a contribuir aí para o Brasil, né? Pensando no âmbito de reivindicações mesmo. Então, eu agradeço muito aí o espaço e a oportunidade. Eu também queria agradecer aí pelo espaço aí e pedir para o pessoal aí, né? Seja em qual organização que for para poder ajudar os companheiros lá do Rio Grande do Sul lá, que agora a pauta é eles, né? Primeiro estruturar eles lá, erguer os companheiros lá para depois nós seguir em frente, né? Mas é isso. Queria agradecer a mesa de debate aí e estamos aqui. Quando precisar, quem quiser conhecer também o assentamento também, como é que funciona a reforma agrária também. Mas é isso. Queria agradecer demais aí. Então, é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Kainan, também agradecendo ao companheiro que acompanhou essa entrevista também. Agradecendo também a você que estiver nos assistindo, nos acompanhando, nos escutando. Quero pedir aí para vocês se inscreverem no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, TikTok, Quai e Instagram. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e fui. E aí